Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de provador de looks de verão. Gente, tem muita coisa nova e eu peguei uns conjuntos bem lindos. Eu tô até vestida com um. Maravilhosos. Vou deixar o cupom aqui na tela, tá? E na descrição do vídeo, como ele tá funcionando no momento. Que nesse momento que eu tô gravando, ele tá com 15% de desconto acima de R$199, que vale muito. Mas a dinâmica vai mudando. Então, por isso que eu vou deixar na descrição e aqui na tela do vídeo. Tá, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like e me seguir lá no Instagram, que eu coloco todos os dias lá as promoções que estão acontecendo na Renner e em outras lojas também. E vou deixar também aqui na descrição o link que vai pra um grupo de WhatsApp, que eu também ponho todas as promoções por lá. De todas as lojas. Então, bora aí. Roda a vinheta. Vamos começar com esse conjuntinho que eu já tinha mostrado lá no tour. Só que aí vendeu tudo. Não tem mais nenhum P. Aí eu peguei o M. Tá largo em mim. Mas eu queria trazer aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como fica no corpo, tá? Tem ele nesse tom de verde. Que eu peguei o verde. É... porque sobressai mais. E tem no off-white também, que eu achei bem chique o off-white. Mas eu trouxe o verde pra vocês terem uma ideia. Ele é assim. Essa blusa, ela é compridinha. Ela vai até aqui. Aí pega assim no pescoço. Tem um botãozinho aqui com elástico. Ah, a bolinha tem elástico, ó. E tem esse decote aqui, que eu acho muito, muito bonito esse decote. O tecido tem essa textura. Olha que lindo. Tanto o verde, quanto o off-white. Eu achei o preço dessa blusa muito, muito legal. R$ 79,90. É uma blusa diferenciada, que você pode usar ela com calça jeans, com bermuda de alfaiataria, saia. Qualquer coisa. Calça de alfaiataria, você vai ficar arrumada. É porque a M tá grande em mim. Não tá certinha. Ela tinha que ficar grudadinha. Ela aqui nas laterais, ela tem um elástico que fica franzidinho, grudadinho. Ó, a saia também tá solta. Teria que ficar assim, ó. Ia ficar bem bonito, né? Dá até pra... Se é apertadinho, dá pra botar até a blusa por fora, que vai ficar legal. A saia, ela tá R$ 139,90. Essa aqui é lá da Marfino, tá? E aí ela tem esse elástico. Só que é escondidinho. Não fica aquele elástico de fora feio, marcando, sabe? Uma saia midi. Bem basiquinha. Deixa eu ver se tem forro aqui. Não, não tem forro, não. Eu tô com aquele... Aquela bermudinha. Não tá transparente, não tá pinicando, tá? A trás fica assim, ó. Com as costas de fora. Essa M tá muito grande aqui. Ó. E a rasteirinha R$ 89,90, tá? É isso. Vamos para o próximo conjunto. E agora, que conjunto perfeito é esse, gente? Eu mostrei pra vocês num tour há pouco tempo. Tem ele dessa cor e tem ele no preto, né? Nossa. Os dois... Esse aqui eu só trouxe essa cor aqui. E não coloquei o botãozinho aqui na golinha, não. São dois botõezinhos daquele com elásticozinho, aquela coisa toda. Eu não consigo colocar aquilo de jeito nenhum. Mas ficaria assim, ó. E aí, é torcido. Tem esse detalhe aqui. É um conjunto bem bonito. E pro verão, né? Olha que detalhe lindo aqui do tecido, ó. Bonito demais. Gente, a minha unha tá assim. Vai estragar hoje. Então, eu tô gravando porque vai estragar hoje. Aí, é isso. Amo esse decote, que eu não esqueço o nome. Não sei se é trapézio. Gente, eu não sei. Aí, essa aqui. Deixa eu ver aqui a camisa, gente. Eu tô tão assim. Fiquei tão bonita. Tão bonita. Tão estupefata. Eu amei isso aqui. Tamanho preto. A Cortelli 119,90. Tem essa cor. Que eu não tô sabendo desse fraco. Que cor é essa que eu achei bonita. E tem o preto também. A calça também veste super bem. Eu tô com o tamanho 38, 179,90. É assim, a 38 tá justinha aqui no meu quadril, tá? Talvez eu experimente uma 40 pra saber como é que fica. Eu acho que vai ficar melhor. Essa aqui tá bem justinha. Certinha. Fechou, mas... Tem o zíper aqui na lateral. Tem um botãozinho. Ela vem com esse cinto aqui que eu elástico. Tem esse detalhe aqui de ródia negro. Mas se você não quiser usar com esse cinto, pode tirar e colocar o cinto que você quiser. Sai. Não tá costurado. Bolsinho. Atrás ela é assim, ó. Não tem bolso. Veste super bem. É uma calça reta. Termina ali no tornozelo. É 179,90. Eu coloquei essa sandália mule. Tem duas tiras, assim, bem... Basiquinha. Ela tá 119,90. E esta bolsa que tá um acontecimento. Essa bolsa. Ó. Ela tá muito linda. Ela é 159,90. Tá chegando muita bolsa. Aliás, muita coisa nova aqui na renda. Então, não precisa nem experimentar. E o look todo ficou assim. Eu amei, tá? Atrás. As peças são de poliéster, eu acho, gente. A blusa, ela vai até... Eu botei por baixo da bermudinha, mas ela vai até que assim, se quiser usar solta. Eu não lembro qual é o tecido. Eu vou falar no outro look, eu falo qual é o tecido desse. Mas eu acho que é poliéster. Mais um conjuntinho pra gente queimar a língua. Gente, que conjunto lindo! Pensa. Lá na linha da Blue Steel, que você quer da Blue Steel, tem várias, várias peças que são a cara da Farm, gente. Isso aqui tá muito a cara da Farm. Que estampa bonita! E o tecido é de qualidade, viscose com linho. Amei! Só que as duas peças estão grandes pra mim, tá? Ó, tá sobrando aqui. Porque as duas eu peguei no tamanho M, que não tinha AP. Teria que ser AP. As minhas medidas teriam que ser AP. Achei maravilhoso. Vou até botar a bolsinha aqui, que eu botei só pra montar o look. Aqui é uma corda. Só que ela tem um ajuste aqui atrás. Mas não tem como usar sutiã normal. Tem que ser um tomara que caia, tá? E aí ele tem... É forrado? É forrado aqui. Tem um recorte aqui pequenininho. Mas eu achei que ficou acinturado. Ficou maravilhoso. Atrás tem um lastex. Como eu falei, tô com tamanho M. Esse cropped aqui é R$99,90. Achei maravilhoso. A calça também tá linda. Se você quiser... Ah, não gosto de cropped. Quero usar com uma camisa. Vai ficar maravilhosa uma camisa branca aqui. Porque o fundo dessa peça aqui não é branco, não. Não sei se vocês estão vendo. É um... Tipo um amarelo manteiga. Bem clarinho. E aqui, ó. A calça tá sambando porque ela tem elástico aqui atrás. Então, tem a corda também, que ajusta o botão. O botão tá bem bonito também. E aí essa corda não dá pra tirar, tá? Que é por dentro da peça. Tem bolso. É uma calça mais larga. Uma pantalona. E ela tá bem comprida pra mim. Teria que cortá-la. Aqui atrás, da parte de trás da calça tem elástico. Como eu falei, não tem bolso. Tá R$199,90. Então, essas duas peças aqui, eu teria que pegar P pro meu tamanho. Mas eu achei lindo demais. E aí eu botei essa sandalinha aqui. Foi a única que eu trouxe de solto bloco. Ela tá R$139,90. Acabei de confirmar aqui com a menina. Linda, né? Gente, fiquei de olho nesse conjunto, hein? Fica aí. Tá a cara do rio. Vambora. Mais um conjunto lindo da Blue Shields, gente. Que lindo esse conjunto. Só que eu não consegui ajustar aqui a alça direito. Mas é esse tamanho mesmo que pra mim. Tamanho P que eu peguei lá na Arara. Tá um pouco amassado. Mas tá valendo. É um cropped com uma saia. Mas assim, de longe, parece que você tá de vestido. E essa cor tá maravilhosa. Uma cor mostarda. E aqui a alça de corda. Mas tem um ajuste aqui atrás, como eu falei. Só que eu não consegui. Tem elastex aqui atrás. E, deixa eu ver o preço. R$89,90. Tamanho P Blue Steel. Se eu ajustar direitinho a alça, vai ficar assim, ó. Vai ficar esse decote quadrado bem bonito aqui. Vai ficar certinho. Só tem que puxar aqui atrás, tá? E o cropped não fica parecendo barriga. Dá pra você botar aqui por dentro, ó. Fica como se fosse um vestido mesmo. Agora, essa saia. Uma saia midi com o bolso na frente. Cordinha. Combinando aqui com a alça. E tem esse detalhe aqui. Essa esfera de crochê, ó. Tem essa fenda aqui na lateral. Aliás, nas duas laterais, né? Bem fresquinho. Esse tecido aqui. Deixa eu confirmar aqui pra não falar besteira. É 70% viscose, 30 linhas, tá? Uma delícia. Por isso que amassa muito, né? Que viscose é massa, linho também. Coloquei essa rasteirinha aqui, ó. Que é novidade aqui na Renner. Tô vestindo tamanho 36. Ela é 89,90. Esqueci de falar o preço da saia. 159,90. Essa bolsa tá um acontecimento, tá? Linda demais. Ela pode usar assim. Usar a alcinha curta. E tem a alça dela grande aqui pra poder usar a transversal. Super combinou aqui com o look, né? Com esse detalhe aqui de acessório dourado. Que faz toda a diferença. Olha atrás. A saia atrás também tem o elástico, tá? Amei demais. Bora pro próximo. Agora eu trouxe esse colete que é novo aqui na Renner. Lindo. O diferencial dele é que ele só tem um botão e ele é assim, ó. É abertinho, tá? Ele tava junto com essa bermuda aqui. Vocês estão vendo que não é o mesmo tom, mas é... Fica tom sur tom. Não é isso? Ah, isso. Chique demais. Achei ele lindo. Ele é da Cortelli. Tá R$179,90. Tô com o tamanho P. Eu acho que tem dele preto também, tá? Mas achei o verde bem bonito. E depois eu vou vestir ele com uma calça jeans que eu trouxe, que me pediram calça. Eu achei uma nova ali bem bonita. Ah, essa bermuda chegou essa semana o meu tamanho. Só tinha 46 aqui. É... Ela é uma bermuda clochar, mas não é muito grosseira, não. Ai, foca aí, filhos. Vem com esse cinto que tá lindo, nesse tom de marrom. Cinto bem sofisticado. Eu acho que essa bermuda... Será que o preço tá preso aqui? É R$179,90 também. Eu tô com o tamanho 40, tá? Ainda bem que eu trouxe a 40. Pra quem gosta de bermuda, ela fica aqui, ó. Três dedinhos acima do joelho. Muito gostosa ela. Sofisticada. Tem um bolsinho aqui. Ó. Você vestir menos, aí ela vai ficar mais curtinha. Se você for mais alta, também vai ficar mais curtinha. Mas eu achei ela bem bonita. Super usaria. Só que o colete tá tampando aqui o cinto, certo? Teria que ser uma peça assim mais curtinha pra mostrar esse cinto, que tá bem bonito. E aqui nos pés eu trouxe a rasteirinha H dourada. Deve estar R$89,90. Eu tô vestindo tamanho 36, tá? Linda. Adorei esse look. O colete tá todo forrado. Esqueci de falar. Todo forrado. Pra finalizar o provador de hoje, eu mantive aquele coletinho que eu tô apaixonada por ele. Gente, eu tenho uma coisa com coletes e esse aqui tá muito diferente. Ele só é esse botãozinho e ele é aberto, ó. Aí eu peguei essa calça jeans que é nova ali na parte da marfina, que tá falando aqui que é uma reta, confort, cintura alta. Que calça! Quem me pediu calça jeans? Perfeita essa calça aqui, ó. Só que eu sou pequena, né? Tem R$1,59. Ela tá arrastando ali um pouquinho no chão, ó. Peraí que sabe. Não quis, né? Ó. Teria que diminuir um pouquinho, porque eu tô com um saltinho, ó. Deixa eu até mostrar o saltinho de uma vez. Ó. Tem que diminuir. Esse saltinho é R$119,90, tá? E a calça é R$179,90. Mas veste super, super bem. Olha aqui. Linda demais. Ela é confortável mesmo. Essa R$38 aqui, eu tô vestindo R$38. Tá a conta em mim. Certinho. Entrou, fechou, beleza. Pode comer uma azeitona. É isso. Mas eu não sei se ela cede, né? Porque ela não tem elastano. O colete tá R$179,90 também. A sandália é R$119,90. Tamanho R$36. E essa bolsa aqui é nova. Chegou essa semana. Só tem duas ali agora. Tá voando essa bolsa. Essa bolsa aqui é muito parecida com aquelas bolsas da Zara. Muito mesmo. Ela tá R$159,90. Ela tem um tamanho... Sim. Dá pra botar uma carteira, celular, chave... Sim. É um baúzinho, tá? Só tem um ímã aqui na frente. E só vem essa alça aqui. Eu achei ela maravilhosa. Assim, preto com esse detalhe aqui no off-white. Achei maravilhosa. Deixa eu mostrar o look aqui por trás. Vestiu muito bem essa calça. Adorei. Então é isso. Pra finalizar, eu quero que vocês escrevam aqui no comentário. Conjuntos. Que eu vou saber que você viu o vídeo todo. Tá? Já estraguei a unha e acabou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o cupom. Como ele tá ativo. Hoje ele tá com 15%. Mas amanhã pode mudar. Então, qualquer coisa, só me mandar um direct. Ou manda aqui nos comentários também, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.